E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e hoje nós vamos entender como acabar com a sarna humana, ou seja, como resolver o seu problema se você estiver sofrendo com sarna. Vamos dividir esse vídeo em alguns tópicos. O que ela é, como você conseguiu adquirir e como resolver. Sim, nós vamos falar os medicamentos e como utilizar esses medicamentos. Sem enrolação, direto ao ponto. Mas antes, convido você a se inscrever aqui no canal que é gratuito. Só clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e comenta. Você está sofrendo com esse problema? Bora trocar uma ideia embaixo sempre que possível. Estou aí nos comentários, sempre conversando com os inscritos. E aqui é uma comunidade, você é muito bem-vindo. Vamos ao que interessa? Sarna humana. O que é isso daí, pessoal? É uma parasitose. Você tem que entender que a sarna é uma parasitose. E ela é causada por um parasita. Qual? Sacopte scab homine. Pois é, esse parasita, de certa forma, você, ao adquirir, ele vai penetrar na sua pele. É isso que você tem que entender. Porque você entendendo que ele penetra a sua pele, você entende por que ele gera coceira. Ele gera ardência. Ele gera desconforto. Então, esse sarcopte scab homine, ele vai penetrar a sua pele. Ao penetrar a sua pele, ele forma o que você vê aí na tela. Túneis. Esses túneis, de certa forma, eles vão ali caminhando na sua pele, formando esses túneis. E gera irritação, gera coceira. E ainda fazem ali o quê? As suas necessidades. Eles defecam nesses túneis. E além de defecar, gerando ali uma irritação, porque o seu corpo reconhece aquilo como estranho, ele gera essa irritação, gera dor, gera coceira. E ainda deposita ovos. É importante você saber disso, porque nós vamos falar sobre o tratamento. E saber que existem ovos ali, vai ajudar a entender o tratamento para resolver esse problema. Então, o que acontece? Nós temos um parasita. A sarna, causada pelo sarcopte scab homine. Ele vai estar na sua pele, caminhando, formando túneis, defecando e deixando ovos. E aí, os sintomas a gente já sabe. Coceira, irritação, claro. Coceira por quê? Você sente que tem algo andando ali. Gera coceira. Está causando ali irritação. Então, defecou, o corpo reconhece como estranho. Opa, fezes de um parasita? Começa a ter irritação. Uma ação imunológica. A pessoa tem uma irritabilidade ali na pele. E os ovos que a gente vai entender como resolver por fim. Agora, você deve estar aí perguntando, mas como que eu adquiri esse problema? Contato físico com quem tem a sarna. Sim, provavelmente um amigo, ou um colega de trabalho, ou você foi visitar um asilo, ou um hospital, a pessoa estava com sarna. Você, é meu amigo, haha, e o seu amigo estava com sarna. Passou pra você contato íntimo. Um abraço, um aperto de mão. Então, relação, né, entre casais, onde pode passar do homem pra mulher, ou da mulher pro homem, enfim. É contato humano. E aí, por isso que é comum, né, aquela criança, por exemplo, tá com sarna, vai lá brincar com os coleguinhas, passa pra todos os coleguinhas. Os coleguinhas vão pra suas casas, abraçam o papai e a mamãe, passa pro papai e a mamãe, vovó. Quando vê, tá aquele monte de gente com sarna. Contato físico é característico pra adquirir a sarna. Agora, quais as regiões que ele ataca? É todas? Não. Ele prefere regiões quentes. E aí eu destaco, por exemplo, a parte abdominal. Igual você vê aqui na tela. Parte abdominal, né, às vezes ali o pescoço, a pessoa fica ali coçando, né. Também pode encontrar na axila, né, uma região quente, poxa, embaixo do seu braço. O parasita adora situações como essa. Tem pelo, é quente, tem líquido, porque soa, né, tem muito suor ali. Então, ele adora. Regiões como atrás do joelho, a região poplitea. Regiões entre os dedos, região íntima. Pensa, é uma região bem guardada, né, ou você usa cueca ou calcinha. Aquecida região, né, então eles adoram. Vai estar ali na região íntima. Às vezes na região ali da vagina, do pênis, do escroto. São característicos. Vão estar ali causando desconforto, coceira. Agora, você deve estar se perguntando, tá, já entendi. Eu adquiro por contato físico, é um parasita que vai caminhando na minha pele. Eu, de certa forma, vou encontrar na região abdominal, pescoço, também entre os dedos, axilas, atrás do joelho, região íntima, nádegas. A pessoa fica ali coçando. É desconfortável. Mas como eu vou tratar? É aqui que é o ponto. Vamos por partes? Primeiro ponto, antes da gente chegar nos medicamentos e as doses e tudo mais. Primeiro ponto, higiene. Eu não tô falando aqui que você não toma banho. Mas quando você sofre com a sarna, ou um paciente sofre com a sarna, ele precisa ter uma higiene redobrada. Por quê? Porque pensa, você tá com um parasita ali, que tá se multiplicando na sua pele. Ele contamina a sua roupa pessoal, sua roupa íntima, sua roupa de cama. Por quê? Porque você está ali dormindo todo dia, naquele colchão, naquele lençol. Então, recomendável. Eu sei que é difícil. Mas é, deixar roupa de cama, travesseiro, colchão no sol. Deixa ali aquecer bem. Deixa no sol, deixa ali pra ver se elimina esse parasita. Outro ponto, tem que estar arejados locais. Abra a janela, abra a porta, deixa ventilar, entrar sol na sua casa, na sua sala, no seu sofá. Outro ponto, lavar diariamente roupa de cama. É difícil, eu sei que é difícil. Mas pensa, vamos comigo aqui. Você tá fazendo tratamento com os remédios que eu vou falar daqui a pouco, as medicações. Só que, sua cama tá infestada, você não trocou o lençol. Você vai lá e deita naquele lençol que tá cheio do parasita. O que vai adiantar você usar a medicação? Então, lavar ou pelo menos trocar as roupas de cama, trocar as roupas do próprio corpo, não ficar ali, ó, utilizando a mesma roupa. E quando você for lavar essas roupas que foram utilizadas com alguém que está com sarna, lave com água e sabão e de preferência água quente, água bem quente realmente. Então, esse é o principal papel. Começa na higiene. Segundo ponto, o banho. O que que acontece, pessoal? Como eu falei pra você, o parasita, ele vai entrar na sua pele e vai formando túneis. A gente vê que formam crostas ali. Então, o banho tem que ser demorado e um banho quente. Por quê? Porque conforme você fica ali naquela água quente, aquelas crostas que foram formadas, elas vão se dissolvendo na sua pele, vai amolecendo. Facilitando o quê? Com que o medicamento que você vai utilizar, que eu vou te falar daqui a pouco, penetre melhor na sua pele e elimine o parasita. Então, tome banho com água quente, um banho demorado. E aí, a gente começa já com a medicação. Sabonete de benzoato de benzila. Pega o sabonete, ensaboa bem. Fica ali de 5 a 10 minutos, né? Se ensabuando, fora da água, deixa ali curtir bem no seu corpo, depois enxágua. É basicamente isso. Então, benzoato de benzila, enxágua, né? Ensaboa bem, deixa ali atuando no seu corpo de pelo menos 5 minutos, né? Depois de já estar molhado ali e tudo mais. E depois do banho, você vem com uma solução que a gente chama de permetrina de 5%. Essa permetrina, ela realmente gera desconforto, pessoal. Mas ela está atuando para eliminar o parasita. E geralmente você passa a permetrina no seu corpo, de baixo, ó. Parte de baixo do pescoço. Do pescoço para baixo, você aplica essa permetrina de 5%. Tem que ser de 5%. Essa é específica para sarna. Porque tem a permetrina para piolho. Então, a de 5% é para sarna. Você aplica nas regiões afetadas e, de certa forma, você vai dormir. Aplica antes de dormir e deixa ali no seu corpo, atuando naquelas regiões. E quando você acordar, você toma o seu banho. É isso. E aquele banho que a gente já falou. Demorado, com água quente, ensabuando com benzoato de benzila ou sabonete. Outro ponto, em outras situações onde, por exemplo, existe uma infecção secundária, se pode utilizar o permanganato de potássio. Claro, você coçou ali, sua mão estava suja, pode entrar a bactéria e gerar uma infecção. Então, na sarna, com uma infecção na pele por bactéria, porque você coçou com a unha suja, permanganato de potássio pode ser aplicado naquela região. Também podemos utilizar a ivermectina. E aqui, basicamente, você precisa de um auxílio médico. Mas eu vou te deixar na tela a quantidade que deve ser utilizada de acordo com o seu peso. De acordo com essa tabela, você consegue ver o seu peso e o tanto que você deve utilizar. Agora, podemos utilizar na situação onde o paciente reclama. Ah, doutor, eu estou com muita coceira. Claro, pensa. É o que a gente falou. O parasita está andando ali. Está defecando. Deixando ovos. Seu corpo vai reagir. Então, você precisa o quê? De um anti-histamínico. Um anti-alérgico, para que reduza ali aquela ação do corpo. Até porque você já está usando medicação para isso. Para resolver aquele parasita, tirar ele dali. Então, você entra com um anti-histamínico. O que você usa? Hidroxizina. Pode ser uma opção de 8 em 8 horas, um comprimido. Desloratadina. Pode ser utilizada. Fexofenadina. Então, hidroxizina, desloratadina, fexofenadina, não é para matar o parasita. Não é para acabar com a sarna. Ela é para diminuir a sua alergia. A sua coceira. Aquela sensação ruim. Você fica ali, ó. Ai, está coçando. Não consigo dormir. E, por isso, talvez você não esteja passando por isso. Mas, muitas pessoas não conseguem nem dormir de tão atacadas que ficam dessa sarna. Então, entra com um anti-histamínico. Hidroxizina. Desloratadina. Fexofenadina. Infina. Enfim. Infina. Enfim. Tem um monte de anti-histamínicos que podem te ajudar. Deixei aqui alguns exemplos. Agora, muita gente fala, poxa, eu estava melhor, mas parece que voltou. Um ponto. Depois de você fazer todo esse tratamento, por esse período, depois de 15 dias, você tem que fazer novamente. Por quê? Lembra que eu te falei? O parasita, ele está andando ali, formando túneis. E ele deixa ovos além de defecar. E esses ovos vão formar o quê? Novos parasitas. Novos, Sacoptes, Scarb e Omni. E aí? Vamos eliminar. Use novamente a medicação após 15 dias. Ivermectina, Benzoato de Benzila, Permetrina. Você elimina esses parasitas e ó, fica livre dessa sarna humana. É basicamente isso. Então, após 15 dias, claro, com acompanhamento do seu médico, você vai reavaliar, vai fazer novamente esse tratamento para, enfim, se livrar desse parasita. Por quê? Porque ele deixa ovos. Esses ovos vão eclodir e liberar novos parasitas. Então, após 15 dias, novamente o tratamento deve ser realizado. Claro, com acompanhamento do seu médico, do seu dermatologista, para que você não tenha ali outras complicações. Eu espero ter te ajudado. Deixe aí nos comentários, você sofre com isso? Deixe aí o que também pode ser utilizado, o que seu médico te passou, que talvez eu não tenha falado aqui. E assim a gente troca informações e faça uma comunidade do bem, onde um ajuda o outro. Muito bem-vindo, se inscreve e comenta. Te espero num próximo vídeo. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.